É gol do Sousa, grande final do campeonato paraibano, hoje 13 de abril de 2024, deu Sousa para a capa parcial do jogo, segundo tempo, Sousa foi para cima e o Diego acertou fundos da rede, é o Sousa, é o dinossauro, está levando a melhor, hoje no estádio Almeidão, segunda partida, o primeiro jogo foi 0x0 e hoje quem fizer um pense, ou seja, o Botafogo precisa empatar para ir para os pênaltis ou virar, é isso, olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo, 8 minutos e 9 minutos, no segundo tempo, festa do dinossauro, é o jogo sendo transmitido aqui pela TV Paraíba, festa do dinossauro, quase empata, quase empata, está lá caindo no chão, o goleirão, teve o choque, e olha lá como foi, olha lá como foi, o goleirão saiu e foi atingido, foi para o chão, é o jogão de bola, hoje no Almeidão, é o estádio de futebol, o Almeidão, com metade feito em Campina Grande e a outra metade em João Pessoa, ou seja, arquibancada não está completa ainda, é isso, olha a festa, olha a festa do dinossauro, parabéns, parabéns, olha o dinossauro aí no meio da torcida, é o time de Sousa fazendo bonito. É isso aí, é o Botafogo reagindo, é o Belo indo em busca do empate, é o segundo jogo decisivo, o primeiro jogo foi 0x0, em caso de empate vai para a disputa de penaltis, e o Botafogo vai com tudo, Botafogo, Sousa fazendo substituições, o Botafogo já fez suas substituições, estamos a 33 minutos do segundo tempo, é, reta final, reta final, é festa do futebol da Paraíba, hoje no Almeidão, a torcida maior é do Botafogo, lógico, né, e o dinossauro continua comemorando, está vencendo pelo placar de 1x0, escanteio, autorizado o juiz, a bola dentro da grande área, passa ali, me chuta, me chuta, Botafogo agora tudo no ataque, é sufoco, é sufoco aí para o sol, aí o Fogão reage, Fogão reage, a bola volta para dentro da grande área, e tira a zaga de qualquer maneira, é jogão, é jogão, vai lá, vai lá, bota fogo, vai lá, bota fogo, é agora, é agora, é agora, é a vez, a bola foi quase, entra, quase cobrindo o goleiro, ele tira nas putas dos dedos, é jogão bom desse final do campeonato paraibano, olha mesmo, olha lá, o goleirão se estica todo, e toca por cima do travessal, desviando o que seria o gol do empate do Belo, é, o Belo está indo com tudo, agora, escanteio autorizado, o juiz mudou de lado, agora, agora a bola passa ali, me chuta, e aí passa longe do travessal, é, o primeiro gol, o único gol da partida foi de Diego Ceará, para o Souza, jogando bem, jogando bem, o Souza, está fazendo bonito até o momento, faltando poucos minutos para o final do segundo tempo, e o Souza levando a melhor, no estádio Almeidão, em João Pessoa, é, Caco Márcio, narrando, o jogão de bola, vai dar, Caco, olha mesmo, olha mesmo, a bola aí, a bola, saiu, saiu, aí, é, Diego Ceará, tá aí, Diego Ceará, e, número 9, sendo substituído, é, o Souza, em busca da vitória, mantendo para cá, 36 minutos do segundo tempo, olha a festa, olha a festa, olha a festa, o Belo reagindo, o Belo empatando, aí, a torcida comemora, a torcida comemora, aí, para cá, aos 39 minutos, tá tudo igual, um a um, um a um, ninguém ri, ninguém chora, tudo igual, ah, terminando assim, vai para a disputa de pênalti, é, festa, é, festa do futebol para a Ibana, é, afinal, olha lá como foi, olha a jogada, pela ponta esquerda, a bola veio, sobrou, e, chuta, no cantinho do goleiro, é, o empate, Bruno Leite comemora, o golaço, é, gol do Bruno Leite, é, festa, é, festa, valeu, camisa 10 do, Belo, é, é, dale, 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 fogo, é, fogo, é, 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 assim que a gente comemora também, com o Botafogo Futebol Regatas do Rio de Janeiro, vamos lá, vamos lá, tem muito jogo pela frente, o juiz vai dar o desconto, tá aí, 40 minutos, portanto, deve ir a 50 minutos, esse jogo, né, com as paralisações, valeu, valeu, aí, a torcida animada, a torcida agora comemora, valeu, empate do Botafogo, daronco, Anderson, daronco, autorizando aí o acréscimo, aí, chegando aos 45 minutos, vamos ter o acréscimo, é o apto do Rio Grande do Sul, na Paraíba, no comando da grande final, e, vai, mais, 8, 8 minutos, 8, o acréscimo do jogo, é, é, a decisão do ámbito experiente, tá certo, muitas paralisações, e a torcida continua fazendo a festa no armidão, é, é, quem sabe o gol da vitória, quem sabe o gol da vitória, é, o, o Dinossauro vai querer levar para os pênaltis, vai querer levar, fez um gol no contra-ataque, dominou o jogo, até o início do segundo tempo, e agora só dá Botafogo, só dá fogão, fogão, vai, 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 fogão, é, o belo, é, o belo, é, o belo, é, o belo, é, o belo da Paraíba, fazendo bonito, é o campeonato paraibana final hoje, aqui com o blog em ciências e educação, entrado pelo professor Rafael, Alô, Haroldo José, na Vila São João, hoje teve jogo beneficente, é, Vila Real fazendo a campanha para o Elton, que passa por momentos difíceis, vamos ajudar também, tá certo, amanhã no programa informativo GMAG, grupo de estudo disciplinar de Alagoa Grande, todas as informações do jogo de hoje, e vamos, é, iniciar a décima primeira edição da Copa Verão de Futebol de Alagoa Grande, a décima edição, o campeão foi Vila Real, foi jogão de Boa Vila Real, dia vinte e um de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, encerrou, é, então, já, é uma decisão de dois mil e vinte e três, atrasou, e a gente vai fazer a dois mil e vinte e quatro, agora, a décima primeira edição da Copa Verão, a integração do futebol armador de Alagoa Grande, zona rural e zona urbana, vamos montar com dezesseis equipes, quatro equipes em cada grupo, portanto, três jogos entre si, duas rodadas, a gente vai saber, ainda já na terceira, quem se classifica primeiro e segundo para a segunda fase, e o fogão vai com tudo, e o belo vai com tudo, agora, é, perigo na área do Sousa, a bola passa ali, o zagueirão tira de qualquer maneira, chuta pra onde o nariz aponta, haha, é, jogo de campeonato, bola pro mato, mas tá aí o perigo rodando a área, ainda o Botafogo dentro da grande área, atenção, a bola passa ali, e o zagueirão tira de cabeça, e o Sousa se defende bem, é sufoco, é sufoco, o Botafogo é todo no ataque, e o Sousa é todo na defesa, aí, bola na área, ali, passa, cruzou muito forte, se precipitou, é, então, aí, tá aí, quarenta e oito minutos e trinta segundos, é perigo, é perigo agora, é contra-ataque do Sousa, falta, tem o Juninho, tem o Bruno César, vamos ver quem vai cobrar, atenção, aí, é perigo, o juiz, é, autoriza, e, vamos acompanhar, vamos, olha lá, olha lá, fica na barreira, o Botafogo volta com tudo, Botafogo, vai com tudo, aí, olha lá, que bola, que bola, que bola, aí, olha, pode sair o gol, pode, eu tô imprensado, chutou imprensado, chutou imprensado, chutou imprensado, era pra dar o drible por dentro, e entrar na grande área, ali, sim, ou chutava, ou dava para o jogador que estava chegando, aí, aí, sim, aí, sim, vamos lá, vamos lá, olha lá, olha lá, camisa, estrela vermelha do Belo, é isso, assistindo aqui em Alagoa Grande, na minha residência, rua 7 de setembro, professor, Rafael, torcedor do Belo, torcedor do Botafogo Carioca, isso, aí, olha a estrela, olha a estrela, vamos lá, vamos lá, tem que ver, para aí, vou tem que ver, Cabo Branco, em ação, na transmissão, na ação, do Caco Comar, é, falta, é, falta perigosa, a favor do Souza, pode ser o último lance do jogo, pode ser o último lance do jogo, é, grande jogo, aí, um a um, um a um no placar, quem fizer um, leva, tá assando para a Ibama 2024, olha a bola, é, é, o juiz marcou distância da barreira, agora, agora, autoriza, é, o perigo, atenção, lá vai, bola, é, o goleirão, espalma, aí, segura, tranquilidade, ali, termina, 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 vinte, papo, agora, decisão, é, loteria, agora, é, loteria, é, penalidade máxima, é, fica difícil agora, saber quem vai, vencer, é, tem um fato só, sorte, aí, e o goleiro, quando acerta o lugar, que a bola vai, é, é, difícil demais, a, pênalti, é, difícil para o goleiro,